Bom gente, hoje estou aqui na minha vibe verão da perifa, o sol se escondeu, mas a minha intenção era tomar um bronze aqui, o Pierre já está aqui há um tempo, tomando bronze dele, né? O que aconteceu? É raro o Pierre vir para fora mesmo, o quintal, mas é que a nossa luz pifou, aqui um quintal com um monte de casa, só o nosso fio que deu meio que um tilt, então estamos esperando o vizinho chegar do trabalho para ver se ele dá uma mãozinha, para que nós tenhamos acesso novamente à internet e ao sol de novo, para interagir com vocês, né? Então vamos torcer aí junto para rolar a minha estreia, sai! Mais uma vez fazendo o músculo, para ficar musculoso e... E aí vai ficar bem marambado mesmo, tanto como é músculo. E aqui, eu também coloco açafrão da terra, no músculo, certo? Falei, coloco em tudo, taco açafrão em tudo, né? Se melhora o muco da garganta, não sei, mas o importante é que não piora, então estamos juntos. E depois que selamos a carne, não sei se para enviá-la pelo correio ou para colocá-la em cima de um cavalo, piadinha sem graça, se bem que para maturar a carne, antigamente eles colocavam, né? Embaixo, parece, da cela do cavalo. E os cavaleiros iam tratando lá, até maturar a carne, tá ligado? É a carne seca deles, eu acho. E, enfim, o que eu estava falando mesmo? Então, depois de selar, você coloca a água, né? Aí vai colocando água até cobrir a carne, certo? Meia horinha. Acho que está de bom tamanho. Bom, gente, ainda aqui na minha vibe traiana da Perifa, fazendo o mise en place classe plus do arroz firulento, que é aquele lanço lá, né? Pimentones, calabresita, tipola, alho e, óbvio, arroz, certo? Então, é isso aí. Arroz firulento para hoje. Batuquinha na cozinha, assim, ah, não quer? Por causa do batuquinha, queimando o pé. E aqui é o amarroso incorporado. Agora é só colocar água e cozinhar, porque a receita é bem fogão. E estamos aqui no Quero Quero Com Arroz. E o nosso convidado especial, quem é? E é replay, né? Esse lance aqui é bate-bola, jogo rápido, tá ligado? Então, vamos lá. Eu vou falar uma palavra. Ele vai falar o que vem à mente, certo? Música. Bom amor. Sonho. Casa roboca. Casa própria? Decepção. Família. Família. Família? Preocupação. Pagar o aluguel. Pagar o aluguel? Essa única preocupação? Pagar o aluguel. E o que mais? E pagar os empréstimos. Bom, mas o entrevistado é ele, não sou eu. Aqui, admiração. Música. 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 Ele disse minha esposa, vocês perceberam isso? Música. Bom, vamos seguir, né? Música. 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 Vocês sabem que pegar rança é pior do que pegar ódio, né? Música. 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 Melhor não comentar? Abafo caso? Música. É repinha, nenê? Música. 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 Estou lombando o chubá do Pierre. Preconceito. É o que você acha sobre a palavra, meu amor? Preconceito? Preconceito, amor. Música. Não sei como muito, existe um vínculo de hoje. Música. 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 Inaceitável. Inaceitável. Música. Reconceito é inaceitável. Na opinião de Pierre e na minha também. Acessibilidade. Música. Eu falo uma palavra, você não precisa falar uma palavra também. Mas eu vou, eu não 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 vou. Música. 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 Nossa, que aí diz que para o mundo ser um lugar acessível, só explodindo o mundo e fazendo o outro. Será? Amigos. Música. Você pode responder o que você quiser, eu falo uma palavra, você pode falar quantas palavras você quiser. Amigos, é uma voz. Eu tenho, desde quando eu estou com a gente. Eu sou muito amor, como Raul. É isso? É isso? Vai citar nomes? Não. Sem citar nomes, ele dá muito valor às suas amizades verdadeiras. Né? Tem desde a infância também alguns, né? Sem nomes. Sem nomes. Sem nomes. Porque de repente você esquece de alguém, né? Aí fica chato. Pierre por Pierre. Quem é você? Assim? Sim. E foi? E o que você quer falar para o pessoal? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aí, esse foi o primeiro quadro cara-a-cara com a Rô. É, só dá pra ser com o Pierre e minha mãe, porque os cachorros fazem a UAU. Mas eles também podem aparecer, né, no cara-a-cara. Tamo junto. Ó, gente, a minha mãe tá tentando me fazer lembrar que música é a sternura e que Wanderlé canta, que o Moversidade pediu. Então, como é que é a música? Fala aí. Sabe? Como é que é que você tá cantando? Uma vez você falou que era meu o seu amor e que ninguém mais vai preparar você de mim. Agora você vem dizendo adeus. Que foi que eu fiz pra que você me trate assim? Toda a ternura que eu guardei, ninguém no mundo vai te ofertar. E só eu sei os meus cabelos como apagar o meu pobre coração. Já não tem mais delusão. Ai, Moversidade. Minha mãe cantou. Tá valendo? Eu pensei que eu realmente não conheço essa música. Mas vou me formar mesmo. Ela ainda tá tentando lembrar. Já não tem mais delusão. Já não suporta mais sofrer ingratidão. Agora você vem dizendo adeus. Que foi que eu fiz pra que você me trate assim? E minhas paralelidades de hoje. O Gubicinho aqui, todo deitado, calinho na barriga. É, eu gosto de calinho na barriga. Foi. A Rappi aqui também. Eu vou falar sobre o tempo. É, o tempo. Às vezes nós perdemos tempo. Para vocês dois. Para de brincar vocês dois. Brincar, brigar, sei lá. Para, Rappi. Tempo é algo que passa. Se você não aproveita. Fica só na memória. Muitas vezes nós perdemos tempo. Nós deixamos de conhecer lugares que poderíamos ter conhecido. Nós estacionamos. A margem dos acontecimentos. Né? E, baseado nisso. É por isso que eu, tipo, com relação a minha idade. Eu não sinto a idade que eu tenho. Por quê? Porque eu deixei de viver muitas coisas. Tive dez anos de estagnação no meu passado. Então, estou dando meio que um start. Mediante o meu canal, né? Que Netub é uma forma de nós conhecermos o Brasil e o mundo também. Nos relacionarmos com pessoas que ampliem nossos horizontes. Muitas vezes eu viajo através dos vídeos de vocês. E é super legal. Super da hora. Porque é para quem vive aqui, né? Numa periferia que não tem muito para ver ao redor. Então, eu vou apreciando as paisagens pela retina. Através da retina das câmeras. Retina das câmeras? É através do que você passa. Vocês passam para mim. E hoje eu vou tentar cantar de memória uma canção. Por quê? Eu normalmente trago uma colinha, né? Coloco no celular da minha mãe a letra da música. E canto. Lendo. Só que hoje estamos sem luz em casa. Na minha mãe tem luz. Normal. Nós fomos os sorteados. Só na nossa casa deu problema no fio. Enfim. Eu vou tentar cantar, né? O quadro No Chuveiro com Arô. Menino Bonito. Que é de Ritali, se eu não me engano. Mas Wanderlei também canta. Então, eu estava buscando lá as memórias da canção de Wanderlei. Minha mãe cantou aí. Acredito que seja essa a canção que uma universidade pediu. Porém, eu vou cantar outra canção. Só. Vamos lá. Lindo. Lindo. E eu me sinto enfeitiçada. Menino Bonito. Seu olhar é simplesmente lindo. Que lindo. Mas também não diz mais nada. Correndo o perigo. E então, quero olhar você. E depois, ir embora. Sem dizer o porquê. Eu sou cigana. Lindo. 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 Mas também não diz mais nada. Lindo. 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 Lindo.